Já te segui, mas hoje não Já consegui tua atenção Te conheci com pouquidade E penetrei tua intimidade E agora toda vez que eu te vejo Eu me seguro, eu fraquejo Quero saciar o desejo Toda vez que eu te vejo Eu me seguro, eu fraquejo Quero saciar o desejo Sei dos lugares que tu vai Onde trabalha e que horas sai Tu não viu, mas eu te vi Tão bonita Só minha Toda vez que eu te vejo Eu me seguro, eu fraquejo Quero saciar o desejo Toda vez que eu te vejo Eu me seguro, eu fraquejo Quero saciar o desejo De te matar Te sufogar Te fazer partir Pra nunca mais Pensando bem, tu tem razão Pensando bem, tu tem razão Quero saciar o desejo Quero saciar o desejo Pra nunca mais Pra nunca mais Chorar 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 Chorar